Nós temos um convênio, na verdade o Estado tem com as prefeituras um programa que se chama Programa de Integração Tributária, em que os municípios desenvolvem ações, essas ações pontuam e conforme o desempenho de pontuação dos municípios, eles revertem uma parte do ICMS conforme a pontuação para o município. Então, nesse convênio com os municípios estão previstas as atividades de educação fiscal. A ideia é envolver todos os municípios nas ações fiscais e que eles trabalhem em sala de aula com materiais pedagógicos toda essa consciência da função social do tributo. Todo o imposto que é recolhido, toda a arrecadação, ela é revertida para a sociedade em formas de serviço público. Muitas vezes a gente não tem a dimensão do que representa esses serviços públicos. A gente costuma achar que é a educação, a saúde, a segurança, mas vai muito além disso. A ideia do site é que ele seja totalmente voltado para que os municípios utilizem ele para divulgar as suas ações. divulgando as ações de cada um, a gente vai compartilhar as experiências e criar uma comunidade. Uma comunidade onde a gente compartilha experiências e conhecimento sobre educação fiscal. Tchau!